E basicamente, como é que eu posso ter lucro, como é que eu posso ter lucro, então, com a produção de peixes? Primeiro ponto, chave, primeiro ponto chave que eu quero deixar aqui para você, é você minimizar seus custos. Pronto, falei, minimizar os seus custos. Nossa, Paulo, como é que eu vou minimizar meus custos? Você acabou de falar que a ração está caríssima, você acabou de falar que aumentou demais essa questão dos insumos, e isso encarece bastante o meu custo de produção, como é que eu vou minimizar meus lucros? E aí tem algumas sequências que eu vou passar aqui, alguns pontos, algumas dicas, alguma coisa que pode fazer a diferença para você, que se você levar em consideração todos esses pontos, você vai com certeza reduzir seu custo de produção, e se você reduz o custo de produção, se você hoje recebe 6 reais no quilo do seu peixe para você vender, seu custo de produção é 5, você está ganhando 1 real, se você reduzir para 4,90, ah, mas 4,90 é muito pouco, mas já é 10 centavos por quilo de peixe que você está produzindo, então já dá uma diferença lá no final, quando você começa a reduzir os seus custos. Acompanhar a sua produtividade, acompanhar a sua atividade. Eu vou falar isso aqui durante a nossa live inteira, você precisa estar 100% dedicado àquilo ali, ou ter uma pessoa 100% dedicada à leleira, sem acompanhamento, sem você saber se o peixe está comendo mesmo ou não, sem você acompanhar todos os parâmetros ali de qualidade de água, dificilmente você vai ter lucro na sua atividade. Planejar cada etapa. É fundamental, se você não começou ainda a sua piscicultura, você tem que, e quer começar, você tem interesse em começar? Planeje. Planeje cada etapa. Planeje o início, planeje o meio, planeje o fim, e planeje o que vem depois do fim, que é o quê? É o começo de novo. Então, assim, acabou um ciclo de produção, você já está começando outro. Durante um ciclo de produção, você já começou pelo menos aí mais 2, 3, 4, dependendo do escalonamento da sua produção. Então, até durante o seu planejamento, durante o seu início, quando você estiver no meio do seu planejamento, você já começou outros ciclos para que você tenha peixe para poder vender com frequência. Certo? Analisar os resultados. É entender, é fazer, e já vem junto com o próximo passo, que é o quê? Anotar dados. Não tem como você desenvolver uma piscicultura, você ter lucro na sua piscicultura, se você não sabe o que está acontecendo lá. Se você não analisa o resultado, se você não anota os dados. Por exemplo, se o seu peixe comeu, vamos imaginar, você tem 3 tanques, 3 viveiros escavados, e aí você jogou lá 15 quilos de ração hoje. Amanhã você jogou 15, depois você jogou mais 15, e aí sobrou muita ração. Você vai, opa, peraí, sobrou ração, o que será que aconteceu? E aí você começa a olhar, será que foi alguma coisa na água? Será que teve alguém mexendo aqui? O que eu vou identificar nisso aqui? Analisa o resultado. Não, foi aqui, minha saída de água aqui entupiu, não deu renovação, o peixe ficou um pouco estressado, já organizei, já arrumei, no outro dia joguei os 15 quilos, já está comendo de novo, beleza. Mas você teve isso anotado, você teve esse acompanhamento, você analisou o resultado, você verificou exatamente o que estava acontecendo ali, para poder prever situação perigosa no futuro. Porque se der esse problema, já pensou, foi, entupiu, por exemplo, lá caiu folhas lá na entrada de água no seu viveiro, e aí entupiu o canal de abastecimento. E de repente, se você não analisa isso daí, se você só passa jogando ração e não olha se está caindo água ou não. Ah, Paulo, mas é praticamente impossível ver que não está caindo água. Não, não é praticamente impossível. A gente não pode confiar com o... Vou nem dar esse exemplo aqui, que eu ia falar assim, confiar com o ovo lá no organismo da galinha. A gente não pode confiar nisso, principalmente se a gente estiver falando de servidores. A gente tem que falar, olha, você tem que olhar isso, você tem que analisar, você tem que anotar os dados. Eu preciso saber, se eu fiz um planejamento de comprar 1.500 kg de ração para um ciclo de produção, eu quero saber quanto que eu estou gastando por dia naquele determinado momento, para saber se isso vai ser suficiente ou não. Se a hora que estiver faltando 30 dias para o meu ciclo de produção finalizar e eu ter o meu peixe pronto para o abate, se a quantidade de ração que eu gastei até lá foi certa, foi correta ou suficiente. Então eu vou fazendo essa anotação, vou fazendo toda essa análise desses dados aqui, para eu chegar lá na frente e ter certeza daquilo que eu estou fazendo. Até porque se for uma primeira produção, um primeiro momento, vai ser tudo informação nova para você. Vai ser tudo informação nova que vai te trazer um pouco do conhecimento da atividade. Eu falo que pelo menos depois de um ciclo de produção, o piscicultor já está mais acostumado com o que pode acontecer. Não que ele está 100% preparado, jamais. Ele nunca vai estar 100% preparado. Eu não estou 100% preparado. Eu me preparo todos os dias para estar sempre preparado para o que possa acontecer. Eu tenho que estar sempre um passo à frente do que pode acontecer na minha piscicultura. Pandemia, ninguém esperava. Mas teve gente que estava com o passo à frente de preparar, de ter um planejamento específico para momentos de crise. E conseguiu passar por esses momentos de crise. Ou ele antecipou uma venda, ou ele já viu o que estava acontecendo lá fora. Nossa, está acontecendo uma parada lá fora, que de repente pode chegar aqui no Brasil. Eu acho que eu vou vender meus peixes antes aqui. Vou ver se eu consigo fazer um preço diferenciado, vender meus peixes antes. colocar menos peixe aqui, já preparando o que vem pela frente. Teve muita gente que fez isso. E quem fez isso não foi pego de calças caídas. Ah, você estava lá no mar, aquela coisa toda, só que aí você estava de calça caída. E aí a hora que a maré baixou, você estava desprevenido. E foi pego com as calças caídas. Muita gente foi pega com as calças caídas nesse momento de pandemia. Então por isso que é importantíssimo. Se você quer ter lucro na atividade, você tem que planejar. Você tem que anotar os dados e avaliar, analisar cada resultado que está acontecendo ali diariamente. Beleza? O que o produtor precisa saber, precisa fazer, precisa conhecer, para ele ter lucro na piscicultura? Primeiro, conhecer esses fatores que afetam diretamente o desenvolvimento dos peixes. O desempenho dos peixes, qualidade de água, ração, clima, alevinos, tudo isso, genética de alevinos, tudo isso vai comprometer, ou vai favorecer, ou vai comprometer, ou vai afetar o desempenho dos seus peixes. O produtor tem que entender isso. Lembra que ontem a gente falou, ele tem que buscar informação. Se ele vê uma live dessa aqui, ele fala assim, não sabia que a água influencia no desempenho. Não sabia que ração influenciava, não sabia que clima influenciava. Agora eu já sei. Então, opa, ele já está um passo à frente de quem não sabia. Se ele quer ter lucro na atividade, ele já está um passo à frente aqui agora. Entender, ter acesso a estimativas confiáveis de desempenho. Por exemplo, conversar com outros produtores. Olha, eu estou pensando em criar a Matrincham aqui no Viver Escavado. Eu sei que você cria, o que você pode me falar dela? Aí o produtor vai falar, olha, Matrincham, eu compro a Matrincham, ela chega aqui para mim com 30 gramas, eu já pego um juvenil, mais ou menos eu faço aqui em 8, 9 meses, eu faço um ciclo de produção, trabalho já com a ração 32%, eu compro da fábrica tal, eu compro o alevino do laboratório tal. E aqui ela me dá uma conversão alimentar de 1,7. Então, para cada quilo de Matrincham que eu produzo, eu gasto 1,7 kg de ração. Eu tenho um lote muito homogêneo lá no final. Conversar, conversar mesmo. O produtor precisa conversar com outros produtores para ele ter essa noção. Conversar com técnicos para ele ter essa noção do que pode acontecer. Buscar em universidades. A gente teve uma live ontem com a Stephanie, justamente falando desse link entre pesquisa e extensão. Como é que a gente pode aproximar a pesquisa e a intenção para ser viável, para apresentar resultados diferenciados para o piscicultor, para o produtor de peixe. Apresentar ali essa pesquisa aplicada, pesquisa aplicada mesmo à produção. Noção de administração e gerenciamento. É no mínimo a noção básica de que, quando você tem receita e despesa lá dentro da sua atividade, você tem que estar no azul. Se está no vermelho, você está indo de morro abaixo. Se está no azul, ou você está assim, equilibrado, ou você está subindo. Tá certo? Então você tem que ter isso muito bem definido na sua cabeça. Olha, o mínimo de noção de administração e planejamento. Para poder desenvolver essa atividade. Paulo, não sei nada de administração e planejamento. O que eu faço? Sebrae. O Sebrae te ajuda demais. O Sebrae tem curso gratuito de administração e planejamento. De fluxo de caixa. No curso nosso 100% Online de Cicultura na Prática, a gente tem uma aula só de planejamento. Só de planejamento. São duas aulas de planejamento. São ferramentas que a gente deixa disponível para você desenvolver a sua atividade lá. Tá certo? A gente já te oferece isso daí. Então, igual eu falei ontem, você tem condição de buscar esse conteúdo de forma gratuita e você tem condição de buscar esse conteúdo de forma paga. Cabe a você escolher aquela que te agrada mais ou que te atende mais. De repente, o conteúdo gratuito que é oferecido em sites, em vídeos, alguma coisa assim, ele já te atende? Maravilha. De repente, você quer algo mais? Então, você vai ter que buscar um conteúdo pago. E aí você busca essas empresas, essas entidades que oferecem esse tipo de atividade. Sebrae é um excelente lugar de você conhecer, ter noção de administração, cursos de administração, cursos de gerenciamento. Até gratuitos. Você consegue fazer isso. Então, e hoje, ainda mais nesse tempo de pandemia, cursos online, cursos de 8 horas, cursos de 20 horas, cursos de 50 horas. Vai ter à disposição para você. Depende do quê? Do seu interesse. Tá certo? Seguindo aqui, por que eu estou falando isso tudo? E eu estou sendo muito maçante no que eu estou falando aqui, especificando e falando. Talvez sendo até óbvio. Demais. Ah, Paulo, mas isso aí que você está falando, Paulo. É muito óbvio. Isso é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito, mas não é o que é feito na maioria das vezes. Tem 20 anos que eu trabalho com produção de peixe. Nesses 20 anos, eu te garanto, 90% dos locais que eu visitei não era feito isso. O óbvio não era praticado. Por quê? Porque a pessoa pensava, o produtor pensava em buscar muito mais o lucro do que tudo que está envolvido para chegar até no lucro. E às vezes o lucro que ele tinha era um pseudo lucro. Que não pagava nem o custo de produção que ele tinha. Mas por ele não ter anotação de dados, por ele não fazer análise de resultados, ele achava que estava beleza. Paguei tantos reais na ração, paguei um saco de ração a 70 reais. Paguei agora saco de ração da 32%, paguei 72 reais. Se eu dividir isso aí pelo tanto de peixe que eu tenho, assim, assim, assado, vou receber X reais. Tá beleza. Mas tem muita coisa por trás disso também. Então por que isso tudo? Porque permite identificar problemas no decorrer da criação, no decorrer da produção. Se eu tenho isso implantado na minha cabeça, eu consigo ver, olha, peraí, mas aquele tanque ali, os peixes não estão comendo. O que está acontecendo lá? E aí faz um estudo, faz uma análise para identificar o que aconteceu. Se eu identifico antecipadamente o que está acontecendo, eu posso corrigir muito mais rápido. Eu posso evitar que um problema dure uma semana, um problema seja descoberto no mesmo dia, e eu identifique isso daí, interprete esses resultados. E eu posso já no mesmo dia iniciar uma correção desse problema. E evitar que isso se alastre por dois dias, três dias, uma semana, um mês, um ano, não sei. Depende do ciclo de produção que você está tendo. Depende da quantidade de peixe que você está produzindo. Então, como eu identifico problemas no decorrer da criação, eu tenho uma rápida correção desse problema. Mas eu preciso saber isso tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje. Hoje eu vou explicar tudo, vocês já expliquei um pouco, e vou continuar explicando tudo o que está envolvido para você ter lucro na sua psicultura. E isso aumenta a chance de sucesso do empreendimento. Então assim, se eu consigo identificar isso tudo, se eu reduzo o prazo de correção dos problemas, de uma semana para um dia, o meu prejuízo é reduzido minimamente. Problemas são reduzidos minimamente. Então eu consigo aumentar a minha chance de sucesso no empreendimento. Então, olha só que interessante. Eu estou falando coisas aqui que precisam acontecer antes, durante e depois da produção. Então eu estou falando coisas, planejamento que você tem que fazer antes, o acompanhamento da sua produção durante ela acontecer. E depois da sua produção, depois do seu abate ou da sua venda, o que você está fazendo? Já está chegando novos abates, novos ciclos para poderem acontecer. Então tudo isso daqui eu estou reforçando. Igual eu disse ontem, não é que seja complicado, mas também não é simples de você fazer. Por quê? Porque você tem que seguir um passo a passo. Não é ganhar dinheiro. Não é só ganhar dinheiro. É você ter tudo o que está envolto dentro do ganhar dinheiro, do ter lucro na sua produção de peixes. Um passo fundamental, eu considero fundamental, eu já conversei nisso aqui algumas vezes, vou falar novamente. Porque a gente tem sempre o público se renovando. Isso que é o bacana, né? E eu falar para quem já ouviu, faz mais diferença ainda para ele. Por quê? Porque ele sabe, cara, se o Paulo está repetindo aquilo ali, que aquilo é importante, é uma coisa que eu tenho que fazer, ou que eu tenho que aprender a fazer. Se você foi produtor de peixe e está me ouvindo agora, você tem que fazer isso daqui. Se você tem interesse em entrar na atividade, você tem que fazer isso daqui. Ou se você for técnico e está me acompanhando aqui para saber o que precisa ser feito, isso é um ponto que precisa ser feito. Inclusive eu faço divulgação nos stories quando eu estou fazendo esse tipo de serviço, que é o quê? Relatório de viabilidade produtiva. É o principal estudo que você tem para poder definir se vai entrar na atividade ou não. Se você realmente pode ter lucro naquela atividade ou não. E como é que esse relatório acontece? Que tipo de estudo é esse, Paulo? O produtor que quer ter lucro na atividade, ele precisa saber se tudo aquilo que ele tem disponível é suficiente para que se desenvolva uma atividade corretamente e de forma lucrativa. Então é contratado que é uma consultoria presencial para visitar a propriedade dele. E lá, o que o técnico vai observar lá? Que tipo de estudo esse estudo é realizado? E eu estou falando para vocês, é uma coisa que acontece. Se você pegar isso daqui que eu estou te falando e escrever isso aqui que eu estou te falando, você que é técnico, você já pode aplicar isso aqui imediatamente para você ter lucro com a piscicultura. Porque se você for técnico e eu tenho alunos que eu já passei esse passo a passo, eu passei os meus estudos de viabilidade produtiva para eles estudarem e fazerem nos locais de atendimento deles, você que é técnico, que está assistindo isso aqui agora, você também pode fazer. Então anota. O que você vai observar lá? Qualidade e disponibilidade de água. Puxa vida, a gente trabalha com uma atividade que depende simplesmente 100% da água. Disponível para poder desenvolver o peixe. Vive na água. Se ele vive na água, precisa ter água disponível para poder fazer a produção. Então você vai identificar lá e você produtor, tudo que eu estiver falando você pode anotar, porque você vai exigir isso de um técnico que você contratar. Se você contrata aqui para a consultoria, automaticamente você já recebe isso daqui tudo. Mas se você contratar algum outro técnico em algum outro estado, ele tem que te entregar no mínimo tudo isso que eu te falar. No mínimo tudo isso que eu te falar, ele tem que te entregar. Então assim, vai te falar da qualidade e da quantidade de água disponível, o relevo e a área disponível para ver o que acontece. O técnico já põe isso na cabeça. Espera aí, eu estou vendo que tem água, eu estou vendo a área disponível. O técnico, ele já sabe olhar, aquele olhar diferenciado, aquele olhar sistêmico e falar assim, olha, para cá eu já imagino uma produção no seguinte sistema, na seguinte estrutura produtiva. Olha, eu estou olhando aqui agora, a única opção que você tem aqui nesse momento, por exemplo, seria trabalhar com tanques elevados. Ou, a única opção que você tem aqui nesse momento, do jeito que eu estou olhando aqui, seria o quê? Você trabalhar com viveiros escavados. Nossa, a sua área é extremamente propícia, você está aqui na beira de um reservatório, na beira de um lago, você tem uma represa muito grande na sua propriedade, você vai trabalhar com tanques rede. Enfim, o técnico já vai te entregar isso daí. A hora que ele chegar a bater o olho e ver a quantidade e qualidade de água, e a área que você tem disponível, a cabeça do técnico já funciona. Já gira as engrenagens aqui todinhas e já fala, o melhor sistema aqui é o tal, e dentro desse sistema a gente tem a seguinte estrutura produtiva. Certo? Vamos lá. E aí, depois que identificou o sistema estrutura produtiva, viu qualidade da água, a área disponível, aquela coisa toda, ali o técnico vai apresentar o quê? Um estudo da capacidade produtiva naquela área. Olha, nada, nada, que nesse momento, sem fazer o relatório, só presencialmente, ah, eu acredito que você pode chegar aí nas 10 toneladas por mês, nas 5 toneladas por mês, nas 100 toneladas por mês, mais ou menos você conseguiria fazer isso daqui. Mais ou menos, porque ali na hora ele vai fazer algumas contas. Quando o técnico volta com esse estudo na cabeça, com esses dados coletados, aí ele vai te entregar aquilo ali. A gente, em média, entrega de 7 a 10 dias esse estudo. Amanhã, inclusive, eu vou fazer um desses. E vocês acompanham a gente aí, que amanhã eu já vou postando aí algumas informações. A gente já tem, olha, dá para fazer mais ou menos isso aqui. Mas, inicialmente, por quê? Porque a gente pode expandir, eu estou vendo uma outra área ali que é favorável para esse desenvolvimento também. Então, pode ter uma área de expansão. Tá certo? Nesse relatório, vai ser levado em consideração também o mercado a ser atingido. Você quer atingir, o produtor quer atingir o quê? Um mercado local? Um mercado regional? Um mercado estadual? Ele vai vender diretamente para o consumidor final? Ele vai vender, ele vai processar esse peixe? Ele vai vender esse peixe inteiro? Como é que vai ser? Ele vai vender para um frigorífico? Como que seria isso? Isso tem que estar presente no relatório também. Ok? Tem insumos de qualidade por perto? O técnico tem que saber se tem insumos ou não de qualidade. Se tem alevino, tem ração, tem equipamentos que podem facilitar o trabalho, o desenvolvimento da atividade. Qual distância do laboratório de alevinos? Qual laboratório de alevinos mais próximo que pode atender essa exigência, essa demanda por alevinos? Qual distância de fábrica de ração para atender isso daqui? É 100, 200? Você vai ter que ir lá buscar, você vai ter que contratar um frete para ir lá buscar. Ou essa fábrica de ração entrega a ração para você? Tudo isso é levado em consideração e apresentado no relatório. Em questão de técnico visitar, então você contratou o primeiro técnico, ele está lá, por exemplo, você contratou a gente, a gente foi lá. Vamos supor que você está no estado do Amapá, igual eu estava conversando com a Stephanie ontem. Ah não, vou trazer o Paulo aqui para poder fazer um relatório desse. Então a gente acerta, faz um contrato, aquela coisa toda, vou lá, atendo. Mas é possível o Paulo vir aqui uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias? Te garanto, desde já que não é possível ir uma vez por mês fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Por conta do tempo, só de deslocamento, só de presença lá e de voltar para o Paulo fazer isso todo mês? Não dá. Mas é possível fazer uma consultoria online? É possível. Isso me aproxima de ter lucro na minha psicultura? Aproxima. Aproxima também. Então leve em consideração tudo isso, isso o técnico vai te apresentar no relatório. Ir lá uma vez para fazer um relatório de viabilidade é possível para o Paulo fazer. Vou lá e vou te entregar esse relatório, de 7 a 10 dias. E lá vou colocar, olha, uma consultoria online especializada, atendendo semanalmente, o dia inteiro aí, disponível para você. Desde que tenha compromisso da parte do produtor também, de passar esses dados para a gente fazer essa análise aqui. Matamos a charada. Olha lá, a possibilidade de escalonamento de produção para que os peixes sejam vendidos todos os meses, tem essa possibilidade? Vai estar no seu relatório. Isso daí, tem essa possibilidade? Tem. Vai ser todos os meses? Não. Vai ser a cada 4 meses? Pode ser. Vai ser a cada 6 meses? Pode ser. Vai ser uma venda uma vez por ano? Pode ser. Depende exatamente da realidade que você tem disponível lá na sua área. Então, esse passo, esse relatório é o primeiro ponto que precisa ser levado em consideração por quem realmente quer ter lucro na produção de peixes. Por quê? Porque ele vai apresentar o potencial, ou não, daquela área. Eu estou falando aqui tudo como se estivesse tudo caminhando bem. Mas, de repente, eu chego lá e olho e falo assim, olha, infelizmente a gente não tem condição nenhuma de produzir peixe aqui. Primeiro, não tem água o suficiente. Segundo, não tem como, de repente, furar um poço artesiano. Terceiro, a área disponível é pequena ou o relevo não favorece. Quarto, a gente teve que rodar 150 quilômetros de estrada de chão terrível para poder chegar nesse lugar aqui. Quinto, o laboratório de alevino mais próximo está a 1.200 quilômetros de distância. Sexto, a fábrica de ração mais próxima está a 2.500 quilômetros de distância. Não dá. Nesse momento, a gente tem que ser sincero e falar se é possível ou não. Uma estimativa de faturamento por ciclo ou por mês, isso tem que estar lá também. Olha, se eu definir que aqui eu vou produzir 10 toneladas de peixe por mês, nessas condições, o que 10 toneladas de peixe por mês pode significar de forma bruta? Ah, se vender hoje a R$8,00 o quilo, são R$80 mil que você vai faturar de forma bruta por mês. Ah, e na piscicultura, Paulo, quanto que dá de lucro? Mais ou menos de 20% a 30%. Então, estou falando aí de mais ou menos R$20 mil líquidos por mês. Sei lá, de R$20 mil a R$25 mil líquidos por mês. Então, vamos lá. Fazer um exemplo aqui. Se eu faço um relatório desse, identifiquei, trabalhei, olhei, e o sistema ideal, a estrutura ideal, demonstra que o produtor pode ter ali 10 mil quilos de peixe por mês. Perdão, 10 mil de faturamento por mês. Esses 10 mil de faturamento por mês é o suficiente para aquele produtor, levando em consideração todo o investimento que ele vai fazer? De repente a gente fala, olha, o que você pode tirar aqui inicialmente é 10 mil por mês. Qual que é o investimento que eu tenho que fazer? Você tem que fazer um investimento aí de R$150 mil. R$150 mil, eu vou demorar aí 10 meses mais ou menos para eu ter meu primeiro faturamento entrando. R$10 mil por mês, eu vou ter aí uns R$3 mil por mês. Um ano eu vou ter R$36 mil por mês. Dois anos, R$70 mil por mês. Três anos, eu paguei o meu investimento. Bom, três anos, será que eu dou conta de ficar com esses R$150 mil? Será que se esses R$150 mil investidos aqui em três anos, vai ser se eu colocasse ele num título de capitalização, num tesouro nacional aí, aquela coisa toda, será que se eu investisse em ação não seria melhor? Então aí o cara, quando ele tem, o produtor, quando ele tem isso na mão, ele vai fazer, ele vai fazer essas contas. Olha, R$150 mil, não, eu posso pegar esses R$150 mil e investir aqui para poder tirar isso aí, daqui três anos eu estou tranquilo para poder desenvolver a atividade dessa forma, recebendo aí esse lucro. Não, então tá, vou investir. Ou ele pensa assim, não, não deu, acho muito pouco, né, acho muito pouco para poder tirar, precisava de mais. E aí ele começa a fazer essa conta, ele vai entender mesmo se ele vai ter lucro ou não. Já está provado que vai ter, mas esse lucro atendeu a demanda dele? Realmente, de acordo com o que ele tem disponível ou não? Ok? Então esse relatório é fundamental para você saber se você vai ter lucro ou não na sua atividade. De imediato, quando a gente vai fazer esse tipo de relatório, e a gente que é da área sabe, né, a piscicultura, ela tem um potencial incrível, altíssimo, altíssima produtividade em pequenas áreas, né. Somente se tudo conspirar para que a produção não seja iniciada, que dificilmente vai ter, não vai ser possível desenvolver a piscicultura naquele local. Vocês viram que eu coloquei alguns passos aqui que inviabilizam, mas dificilmente a gente encontra situações como essa. Mas é possível, né. Então, até agora, eu estou falando de estudos, de planejamento inicial, de... É necessário colocar todos esses estudos e protocolos em prática, né. É necessário que os seus insumos sejam de qualidade também. Sem insumos de qualidade não é possível, não é possível mesmo que você tenha lucro na atividade, né. Alevino de genética comprovadamente superior, eles podem até ser mais caros o milheiro, mas eles vão te entregar um resultado muito melhor em menos tempo. Ração. A gente encontra ração de tudo quanto é jeito, hoje, no mercado. Então, você tem as rações que são daquelas fábricas de fundo de quintal, que são aquelas fábricas já medianas, porte medianas, que são aquelas fábricas que já estão aí há 50, 60, 70 anos no mercado, né. Então, já tem esse know-how, já tem uma condição de atender diferenciadamente, né. Então, hoje a gente tem... A gente fala muito em ração de alta performance. Ração de alta performance é o quê? Aquelas rações que te entregam a conversão alimentar, bacana, que eleva a sua eficiência alimentar, que diminui o impacto ambiental, não vai prejudicar a sua qualidade da água, enfim, reduz seu custo de produção. Também tem que ser levado em consideração. Isso está lá no relatório, mas tem que ser levado em consideração também. Vai ter o momento de a gente falar de qualidade de alivinos, de a gente falar de manejo alimentar, enfim. A gente vai ter um dia só para falar disso. Então, eu estou falando pontos, desde o começo eu estou falando para você, pontos que precisam ser levados em consideração para que você tenha lucro na sua atividade. Análise de água. Olha, vai ter um dia para a gente falar de análise de água aqui, foi até uma sugestão colocada na segunda-feira. É inaceitável, é inaceitável, vou repetir, é inaceitável que uma piscicultura não realize o acompanhamento da qualidade de água diariamente ou semanalmente. Alguns parâmetros diariamente, a maioria dos outros parâmetros semanalmente. Por quê? Porque antes de tudo a gente tem que entender que estamos produzindo água também. Porque se em algum momento tem uma alteração ou uma redução na qualidade da água, automaticamente a produção é impactada diretamente. Em alguns casos, ela é até inviabilizada. Então, assim, para que tenha lucro na atividade, para que a atividade seja lucrativa, o produtor tem que realmente levar a sério tudo, tudo, tudo aquilo que ele está se propondo a fazer. Hoje, eu apresentei alguns pontos para vocês. Alguns pontos, alguns vários pontos, que é até possível a gente destrinchar esses próprios pontos, mas coloquei aqui de forma resumida para vocês aí e tem que estar na cabeça do produtor e do técnico também que está nessa área e de quem tem interesse em entrar. Amadorismo na piscicultura é o que mais prejudica a nossa atividade. Ela tem que ser enxergada como uma empresa que tem receita e tem despesa. E eu falei, se lá no final essa diferença for negativa, o sucesso nunca vai chegar. E só um último ponto que eu queria deixar para vocês aqui, no Facebook eu vi um comentário assim, em uma das comunidades que eu participo. Estou até pensando em abrir uma comunidade da Kiplan Consultoria. Quero ver se você está de acordo com a gente abrir uma comunidade lá no Facebook da Kiplan Consultoria. Com o preço da ração, no valor que ele está, o frigorífico pagando o preço que está pagando, é possível ter lucro na atividade? Minha resposta foi sim, é possível. Por quê? Se você não está vendendo peixe, você está comprando. E se você está comprando, é porque alguém está produzindo. E se alguém está produzindo, essa pessoa está lucrando com a atividade. Senão a gente não teria peixe que cultive todos os dias sendo entregues ao piscicultor, ao produtor, ao mercado. Está certo? Se a gente não tivesse isso daí acontecendo, dificilmente a gente estava vendo a entrega de peixes para o consumidor. e aí Obrigado.